Americano, se eu fosse a Royal, estaria com medo. Novas motos chinesas se aproximam do Brasil. É, americano, foi-se o tempo em que outras marcas navegavam sozinhas nesse oceano de possibilidade. Parece ser isso mesmo que está acontecendo nesse momento com a Royal Enfield, principalmente no que tange a sua linha da plataforma J das motos de 350 cilindradas, que durante mais de dois anos dominaram e continuam ainda dominando o cenário nacional, principalmente com a ascensão de motos, como por exemplo a Hunter 350, moto que já está líder de vendas na categoria, mas também do desbravamento do mercado nacional pela Meteor 350, moto que por si só chamou atenção do mercado mundial e novas motos chinesas, inclusive de marcas que já estão estabelecidas aqui no Brasil, inclusive com a unidade Fabril, se aproximam do mercado nacional. Vamos falar um pouquinho sobre isso, americano, nesse nosso podcast de hoje, mas antes, cara, faz o seguinte, se inscreve aí no canal, deixa um like no vídeo, deixa um comentário, impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais, porque ao fazer isso aí, você conta para o YouTube que o nosso canal tem relevância aqui dentro da plataforma e ajuda a gente a se manter aqui no YouTube. Americano, se você puder e se você quiser, participa do sorteio da Minha Moto, cara, porque você além de apoiar o canal financeiramente, você participa do nosso grupo exclusivo de WhatsApp, essa Harley Davidson, Street Glide, verde militar, ano 2015, moto que eu fiz, a moto excursão Atacama, moto que eu fiz inúmeras viagens pelo Brasil, está comigo desde o ano de 2018, então dá essa moral para a gente aí e o link está ou no QR Code, está aparecendo aqui na tela, você aponta a câmera do seu celular ou na descrição desse vídeo e também é fixado no primeiro comentário, beleza? Bora para o vídeo. Americano, certamente você já ouviu falar da CF Moto, uma marca chinesa que está aqui no Brasil, que trabalha com triciclo, quadriciclos e afins e também com motos elétricas para o público infantil na casa das off-roads, motos para trilha, só que essa marca, ela tem se despontado no mercado mundial, principalmente com o lançamento de uma moto chamada de CLC450, que também não deve ser novidade para você, porque nós já falamos dessa moto aqui no canal algumas vezes, inclusive nós nunca entendemos, porque a CF Moto nunca avientou a possibilidade de trazer essa moto aqui para o Brasil, principalmente porque ela já tem uma unidade Fabril, que monta esses triciclos, quadriciclos, para que ela tenha a tão necessária isenção fiscal que as marcas têm ao montarem os kits CKDs aqui no Brasil. Essa moto, ela alcança o mercado mundial e de fato ela tem enraizado até mesmo para outros continentes, chega no continente europeu, chega nos países asiáticos e recentemente ela chegou na Colômbia, aqui do ladinho do Brasil, um país que tem recebido várias motos chinesas, várias motos diferentes da Honda, da Yamaha, que não chegam por aqui e o fato é que a CF Moto, a CLC450, ela chega na Colômbia e acende aquela luzinha para nós, está chegando na América Latina, chegará aqui ao Brasil, ela está também presente no México e é uma moto que traz essa estileira custom, clássica, tradicional, não tem motor em V, é um motor de 450 cilindradas, né? Um motor que traz aí, chega aos 40 cavalos de potência, na realidade ele tem um bloco de 449 centímetros cúbicos, 40 cavalos de potência, 4.2 quilogramas força de torque, mas mais do que isso, uma moto que resgata esse aspecto bobber e um aspecto shape de moto custo, né cara? Uma moto dessa competiria facilmente, se tivesse preço, até mesmo com a recém-lançada Super Meteor 650, né cara? Então, essas motos se aproximam aqui do Brasil e nos leva a pensar o seguinte, será que muito dentro, em breve, a Royal Enfield vai estar enfrentando competidores aqui no mercado nessa categoria das 350? Me parece que sim, nós já temos aí a recém-chegada Zontes S350, que é uma marca chinesa, né? Um modelo chinês, consignário aí da Suzuki, já está sendo vendida na casa dos R$ 32.600, o preço ficou lá em cima, mas também a cavalaria é o dobro, né? Tendo em vista que a Zontes, ela tem a S350, 41 cavalos de potência, o que é muito mais do que os 20 planezinhos que nós temos aí com a plataforma J da Royal Enfield. Em adição a essa história toda, nós temos também, já confirmadas aqui para o Brasil, motos na casa das 250 cilindradas, que essas sim regulam cavalaria com as motos da plataforma J, né? Tanto Meteor, quanto Classic, quanto Hunter, que são as motos da Lifan, que virão por intermédio aí da Shineray, né? Estão confirmadíssimas aqui para o Brasil, chegam a partir do mês de julho, são elas a V16, que seria chamada aqui de Denver, né? Essa tem um aspecto mais clássico, né? Dessa custom clássica de antigamente, né? Parece ter uma moto Mad Max, nós temos também uma um pouquinho mais futurística, que seria a V16S, que aqui no Brasil receberá o nome de Titanium, uma moto de 250 cilindradas. A limitação que eu vejo nessas duas motos aí, que serão trazidas pela Shineray, está em relação ao seu motor, né? Ambas têm motor em V, e é bem interessante isso aí, mas a cavalaria é baixa, elas ficam ali na casa dos 20 cavais de potência, mas que de certa forma entregam a mesma potência que entrega uma moto de 350 da Royal Enfield. Então elas já vão chamar atenção por isso aí, e muito provavelmente se esse preço está confirmado, que foi especulado, e se confirmar, né? Um preço sugerido entre 18 e 22 mil reais, elas estarão em grande pé de competição com a plataforma J, você concorda comigo? Conta para nós aí o seu comentário. E em adição a essas motos, nós temos também mais uma moto confirmada pela Shineray, que seria a K19, uma moto, e essa sim, mas uma moto que chega aí a 27.8 cavalos de potência. Então ela aumenta a cavalaria, né? Traz, entrega um pouco mais, e se tem esse preço na casa dos 18 a 22, ficando no meio do caminho, 19, 20 que seja, será um competidor muito à altura, principalmente porque oferecerá uma cavalaria a mais, né? Então isso vai chamar atenção, principalmente dessas pessoas que nesse universo das motos custom clássicas e, vamos dizer assim, roadsters representados pela Hunter, principalmente, e custom, meteor e clássica classic, ou classic, né? Fala o jeito que quiser, as pessoas vão começar a olhar para um outro mercado, né? Mas tem um risco muito grande também, porque nós sabemos que a Shineray, ela tem uma parceria com a QJ Motors, que equipa as suas próprias motos, né? Com motor em V, como por exemplo a SRV 300 e SRV 350, são motos que estão aí na negociação, né? Inclusive, parece que estão sendo até homologadas aqui no país já, mas certamente tem uma moto também com motor da SRV 300, que seria a Motofino, a Maxter, tá? 300 cilindradas, né? Que teria esse motor de 300 cilindradas do mesmo da SRV. Essa parece que já está meio confirmada, não bateram o martelo ainda, mas alguma dessas três motos estará aqui presente também, e são motos que chegam próximos aos 30 cavalos de potência. Então, nós teremos um universo bastante competitivo, né? Será que a Ryan Field está com medo dessa história toda? Será que ela se garante? Será que ela já formou esse público fiel nesse mercado das motos na plataforma J? Bom, isso aí só o tempo virá. E você, o que você acha dessa história toda? Conta pra nós aí, qual seria a sua próxima moto? Chegou até aqui? Escreve aí no comentário pra eu saber que você assistiu até o final, que é o seguinte, CLC 450, deixa no final, antes de você fazer o comentário aí, escreve essa palavra pra eu saber que você chegou até aqui. Beleza Americano, hoje é sexta-feira, graças a Deus, vencemos mais uma semana, rompemos em fé. Então, assim, ó, excelente final de semana pra você. Se beber, não fale com a voz pastosa. Sacanagem, né, cara? Se beber, não dirige, se dirigir, pilotar no caso, né? Não beba e muita responsabilidade aí, porque segunda-feira estaremos aqui de volta. No final de semana tem vídeo também, na medida do possível. Um abraço pra você, chegou até aqui, se inscreve, like no vídeo, comentário e impulsiona esse vídeo nas suas redes sociais. Daqui a pouco eu volto. Tchau, tchau.